Olá gente, estamos aqui de novo para poder falar um pouco sobre a política nacional e o que está por trás dessa falsa polêmica da decisão de Marco Aurélia barrada pelo Fux. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem aqui o vídeo se vocês gostarem, deem uma chegadinha também no blog Antropofagista, que é o canal, leiam as matérias lá, tem muitas matérias muito boas e como a gente faz o pedido lá, se vocês puderem contribuir com algum valor, o mínimo possível, a partir de um real que seja, a gente fica bastante agradecido, que é uma maneira de ir tocando o nosso blog. Bom, vamos lá. A Globo News hoje, ela se dividiu em duas, uma hora ela era Globo Fux, depois ela passou a ser a Moro News. Isso tudo foi pensado, isso tudo foi transformar um fato, um escândalo, um terrorismo, soltou o traficante, a sociedade brasileira está toda em perigo, coloca em cerca elétrica em volta da sua casa, porque o cara vai chegar. Tudo isso tem um único motivo, voltar à pauta da prisão após condenação em segunda instância. Eles foram manobrando, foram manobrando, foram manobrando e no final das contas, era esse o objetivo deles, não sei nem como é que vai ser amanhã, apesar de ter muita crítica na atitude do Fux, de grandes juristas aí, aquele pessoal, os juristas da mídia que a gente já conhece, a gente já conhece quem são, as figura para lá de manjadas, e todo mundo sabe qual é a intenção deles, estão tentando reencaixar o Moro, dar uma sobrevida ao falecido Moro, através de duas linhas, ou com o objetivo de duas linhas. de uma das linhas, ele crescer, ele crescer no meio do eleitoral do Bolsonaro, na parte que não aceitou a indicação do desembargador garantista do STF, teve revolta, o pessoal quer linchamento, o Bolsonaro quer linchamento, só linchamento de que eles consideram inimigo. Queiroz, eles nem querem falar em Queiroz, dinheiro do que eles depositaram na conta da Primeira Dela, nem ouvir falar, o enriquecimento descarado, descarado e ilícito, da família que só compra imóvel e dinheiro, fala do clã Bolsonaro, isso aí também, para eles não existe. Entendeu? É um pessoal louco. Assim como eles vieram, tudo é excista, nem falam em Aécio, nem em Temer eles falam. O negócio deles é uma coisa, é só Lula. E assim como é o caso do Moro também. Devolver ao país a condenação, a prisão após condenação a segunda distância e com isso, tirar de novo o Lula de uma possível candidatura em 2022. Isso aí, imagina, o Bolsonaro perderia território para o Moro, o Moro ganharia esse protagonismo, ainda tiraria o Lula da jogada. Não tem coisa melhor. É o mundo que essa direita aí, mais nardista, o pessoal do antagonista, e até o pessoal do Pingo Nuziz lá, Augusto Nunes e o bando dele lá. Então eu vejo esse pessoal todo, a gente já conhece como é que eles trabalham, como é que eles, entendeu? E não são o Bolsonaro, são nada. Eles eram do Aécio, o do Aécio já passou para o Bolsonaro, para o Moro, aí daqui a pouco não é o Moro, aí tá brigado, porque quem tá patrocinando o programa deles que estão lá é o governo, é a Secom, é quem banca aquela história, né? Quem banca a orquestra que escolhe o repertório. Então os caras seguem essa linha. Então, no fundo, o que eles estão querendo é tentar ressuscitar tanto a Lava Jato, através do Fux, ali o Fux, aquela papagada dele, que ele é um populista de quinta categoria, e junto também o Moro, e até a possibilidade do Moro ainda, porque a direita tá completamente em colapso. Bolsonaro tem tudo para terminar, o governo dele se terminar, com uma avaliação do estilo do Fernando Henrique, de 27 para baixo. A avaliação positiva dele. Tudo para isso. A economia é um desastre. Brasil, voltando ao mapa da fome, o dólar só se valoriza, a nossa mulher só se desvaloriza, o preço dos alimentos tá uma coisa louca. Uma coisa louca. Você pegar, ah, eu fiz uma compra e eu sou chatíssimo com isso, ficar tomando conta de preços do mercado. Uma banana d'água. Tudo bem que ela seja grande, mas pelo fato de ela estar custando 6 até 7 reais o quilo de uma banana, que é outra loucura. Banana é um negócio que, eu lembra, tinha até uma propaganda da Brastel, tudo a preço de banana. Hoje, se falar em banana, você é louco. Ah, mas é banana prato. Não, é a banana d'água, é essa aqui, aquela grandona. Tem gente até que chama de banana nanica. Então eu tava fazendo, ontem eu fiz uma avaliação, uma banana, uma única banana, tava saindo a quase 3 reais. Porque ela é grande, tudo bem, ela pesa e tal. Mas uma banana, um tomate, 2,50. Um tomatezinho maiorzinho lá. Eu até fiz um cálculo, falando que se o cara comer uma banana e um tomate desse por dia, uma família de 4 pessoas, cada um comia um negócio desse, de dar o valor do auxílio emergencial. Quando era 600, agora o cara tem que escolher se ele vai comer tomate ou comer a banana. É assim que o Brasil tá vivendo. O arroz não baixou nada, as coisas continuam aumentando, a alimentação ficou caríssima no Brasil. Então nós temos um problema fora aí, que nós temos um problema, sim, da pandemia. Fora que você tem o desemprego, a precarização do trabalho, as reformas que prometeram emprego pra todo mundo, o negócio só deu zebra. Ou seja, é um projeto fracassado já na saída. Isso aí fora que você tem ainda o fogo na Amazônia e no Pantanal, que é um negócio pior. A gente viu o que tá acontecendo tanto com o Pantanal quanto com todos aqueles animais lá, uma covardia tremenda. O Brasil, na pandemia, passou de 150 vítimas fatais, 150 mil, e a gente tem uma, ou seja, um quadro, né, que ele é de uma tragédia generalizada no país. Com isso, a direita tem muito pouco campo pra caminhar. Ela pode até ter aqui uma jogada política aqui, outra ali, até eleitoral, mas politicamente falando, a direita perdeu muita capitalidade, ela perdeu muita força. É só ver no Rio de Janeiro. Terra lá do clã Bolsonaro, o Crivella, que é o nome do Bolsonaro, não vai se reeleger, ainda tá arriscado ele nem pro segundo turno. Tudo indica que não vai. O Vítcio também, que se elegeu na mesma pegada, já tá com a cabeça cortada. O Luís Lima, que é do PSL, o candidato natural lá do Bolsonaro, que também se elegeu a partir do Bolsonaro, 1%. Quer dizer, então, São Paulo, Bolsonaro também, quem ele encosta, ele joga o cara no chão. O que deve acontecer isso com o Russomano, que ali tudo ainda é um cavalo paraguaio. Então, o CTN falou, olha, o Moro falou que ia sair do país, porque o Moro ficou desmoronado. Inclusive, eu vejo ele tão, né, punitivista, mas engraçado, ele ficou mudinho, quando depois de 42 vezes adiando, porque o próprio Dallagnol fez isso para não ser julgado no Conselho Nacional do Ministério Público, ele conseguiu prescrever a ação contra ele que existia lá. Quer dizer, então, inclusive do Lula, então, o que que acontece? Esses caras são muito bons de punir os outros, né? E o caso deles, no caso do Lula, ainda é pior, né? Porque você tinha, você tem a direita, né? Você sempre falou aos meus amigos tudo, né? Aos meus inimigos a lei. No caso do Lula, nem a lei. Então, esses caras estão querendo atropelar a lei, fazer a lei deles, entendeu? E, logicamente, joga para o gado, né? Joga lá para o curral deles e vira uma arena. E o pessoal quer mais, foi o que o Marco Aurélio falou. Se falar em pena de morte, esses caras vão apoiar, entendeu? Não sendo ninguém do clã Bolsonaro, tá tudo muito bem. O resto mata todo mundo. Então, o Moro, tentando se reerguer, simplesmente, hoje, na Globo Unido, ele ficou, sei lá, uns 40 a 50 minutos, tentando fazer aquele ser calorêncio dele, mas, no fundo, ele só queria falar de uma coisa. Voltar à prisão após condenação em segunda instância. Senão, o país está acabado. Porque aqueles negócios, né? Faz aquela... Ele, quando vazou para a Globo, um grampo que já era ilegal e vazou ilegalmente para a Globo, ele justifica. Não, porque o pessoal queria saber. É ilegal. Não teve nenhuma punição contra o cara. Várias ilegalidades. E não é só de perseguição, de proteção. A gente viu, pelo Intercept, como ele protegeu o Fernando Henrique, que pegou 7 milhões, ainda presidente da República, um jantar, uma alvorada, com empresários, arrecadou, só naquela noite, 7 milhões. Coisa completamente ilegal para o Instituto dele. E o que que, quando foi sondado essa questão do Instituto dele, ele falou, tipo, pessoal, para. A gente não vai me lindrar um aliado. Acordei ali com o pessoal da Lava Jato, como o Intercept mostrou. Então, é um cara nesse nível. É um pilantra vendendo a moral das carochinhas. Entendeu? Então, hoje a gente teve isso aí. Uma tentativa de você ficar alimentando esse debate sobre a saída do traficante lá do PCC. E... O Marco Aurélio errou. O Marco Aurélio agiu dentro da lei. Se a lei está errada, seja lá o que for. O Ministério Público deixou o prazo vencido, os 90 dias. O problema é do Ministério Público. O Marco Aurélio foi o que está na lei. Não, mas essa lei para esse cara não vale. Tem alguma coisa escrita nisso antes? Então, não é assim. Vai fazer coisa de improviso? Isso já é uma bagunça o Brasil, tá? Ah, o cara é periculoso, o que que seja. Então, tem que prever isso. O problema é que pouco se fala, que tem um monte de gente com prisão provisória, eterna, perpétua. Porque esse tipo de mecanismo utilizado pela justiça brasileira prejudica logicamente os mais pobres. É justamente sobre isso que o Congresso debruçou e resolveu dar uma outra linha de procedimento nisso. Aí, lógico, a lei nunca consegue ser, abranger todos os pontos. Mas, com certeza, ele ajuda quem não tem condição e fica lá esquecido. Então, é um debate, lógico, ainda é um debate. O Congresso tinha resolvido isso, o Moro falou que foi contra. O Moro, qualquer coisa, ele é contra. É só não pegar nele. É estranho, né? Ele foi o primeiro a abonar a mentira do Bolsonaro sobre o Queiroz. Quando o Queiroz falou que... O Bolsonaro disse que, não, na verdade, ele pegou o dinheiro emprestado comigo, aí pagou, depositou na conta da Michelle. Logo, o Bolsonaro já tinha subido, ele já tinha sido eleito. E o Moro, botaram o microfone na boca e ele falou, não, o cara já explicou. Pra mim, tá ótimo. O Queiroz, o lance do Queiroz... Não é esse o Cheque de 89, não. Já era o primeiro ainda na história do Coaf. Então, o camarada, a cada hora ele tem um discurso. Assim como a história do Onyx, que ele perdoou o Caixa 2 e pediu perdoar. Então, tá perdoado. Então, é nesse nível a coisa. Fora o cambalacho que ele fez, né? Intermediado pelo Paulo Guedes, Bolsonaro e Moro, pra prender o Lula e o Bolsonaro ser eleitos. Porque o Lula ganharia no primeiro turno. Tudo o que aconteceu, nada disso ali, facada, fake news, nada. O que determinou o fato de verdade foi o Lula ficar fora da eleição porque o Moro condenou e prendeu ele. Simples assim. Simples assim. Se tivesse, naquele período, como é agora que você não estava considerado condenado e não estaria preso, você estaria lá na seda, lá no Romual, e o Lula seria o presidente do Brasil. Quem mudou o rumo de tudo foi o picareta vigarista, entendeu? Sem vergonha chamado Sérgio Moro, que hoje virou o Moro News na Globo, entendeu? Antes tinha sido o Globo Fux. Tudo é o Fux? O Fux? O Fux? O Fux? O Fux tá certo? Fux chegou pra poder fazer, não sei mais o quê. Mas tudo é um desespero só de uma direita, que não tem rumo, que tá em colapso. Quando você olha o quadro geral, você fala, pra onde que esses caras vão? Eles não tem lugar pra ir. Inventar um nome. Eles não tem. Então, ó, estão tentando aí ressuscitar essa figura através do Fux. Vou botar de novo a Lava Jato no pleno. Aquelas histórias todas, né? Pra tentar manter isso aí. Bom, gente, eu já falei bastante sobre isso hoje. Na verdade, ontem eu já tinha falado um pouco sobre isso. Mas hoje foi um negócio tão escandaloso que eu tive que falar. Termino aqui. E reitero, eu pedo pra que vocês se inscrevam no canal, façam um like, compartilhem aqui. Dê uma chegadinha lá no blog do Tropofagista. Leiam as matérias. E, se puderem, contribuem com qualquer valor pra gente trocar o nosso barco. Valeu, até amanhã.